Quantos aqui ouvem os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros verão Outornos caindo secos no solo da minha mão Gemeram entre cabeças a ponta do esforão A folha do não me toque o medo da solidão Veneno meu companheiro desata no cantador E desemboca no primeiro açude do meu amor É quando o tempo sacode a cabeleira A dança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um É quando o tempo sacode a cabeleira A dança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um Quantos aqui ouvem os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros verão